Eu sou o cônsul honorário da Hungria aqui em Jaraguá do Sul. A minha nomeação vai ocorrer dia 9 de outubro aqui em Jaraguá com a presença de autoridades do consulado de São Paulo e também de Brasília. Eu quero aqui pedir a desculpa pela ausência do cônsul geral da Hungria, seu Zilartelik, que por estar de férias na Hungria ia se tornar um pouco difícil de vir até aqui. Há também a ausência da consul honorária da Hungria de Florianópolis, a Cristina, que também está em São Paulo por motivos de trabalho. Então eu peço escusas em nome deles e estou aqui representando esse corpo diplomático. A nomeação deste consulado a Jaraguá do Sul, ela se dá pela importância que nós, descendentes de húngaros e as nossas famílias, porque aqui temos pessoas também já de húngaros descendentes, tão importante quanto a nossa, para o desenvolvimento desse município. Então eu vim aqui para parabenizá-los da melhor maneira possível. A honra aos nossos antepassados é fundamental. E ela se dá e vai ser transferida com esses exemplos que vocês estão dando. Vocês estão de parabéns. Eu não sou conhecedor de toda a história, assim como os meus antecessores que aqui falaram. Mas o pouco que eu sei é que eles lutaram muito. E realmente, como o padre falou, sair do seu país em busca de algo melhor, de uma esperança de aqui constituir família, não é fácil. É uma situação muito difícil. Mas ao mesmo tempo, olha o nosso dever, a importância que tem isso que vocês fazem. Vocês estão honrando. Eles vieram para cá para que vocês pudessem nascer no Brasil. A partir desse momento, nós temos duas grandes obrigações. É construir esse país, trabalhar para que esse país cresça com dignidade, talvez não da forma como esteja agora, mas a gente crê que o futuro vai ser muito melhor. Porque é nesse futuro que a gente crê, com fé e determinação. Então, assim, gente, eu só posso agradecer a presença de estar aqui, dizer que o consulado, a partir de outubro, está instalado em Jaraguá do Sul e que estarei à disposição de todos para aquilo que puder ser feito. Nada se facilita muito, porque com os húngaros não é muito fácil de lidar. Mas, independente de tudo aquilo que a gente puder atender aos senhores e senhoras, às suas crianças, e é neles que a gente tem que pensar, trazendo esse consulado para cá, a gente renova o sentimento de pátria da Hungria dentro do Brasil. E essas nossas crianças, elas vão poder conhecer melhor a Hungria e a sua origem lá atrás. Eu digo que, há muito tempo atrás, em 1890, quando os primeiros vieram para cá, eles vieram em busca de uma pátria e de um lugar para morar. Hoje, nós estamos fazendo o caminho contrário. E a Hungria, o governo húngaro e o povo húngaro nos recebem muito bem. Sabem que estamos aqui, têm orgulho da nossa existência aqui, daquilo que fizemos por esse país, por essa cidade. Então, gente, vamos incentivar nossas crianças, continuem cultivando essas memórias, honrando seus passados e desempassados, que é muito importante. Eu tenho, sou húngaro, eu tenho orgulho de ser húngaro. E isso é o que me move a estar aqui e me disponibilizar a atender e fazer o que tem que ser feito. Meus sinceros parabéns, felicidades a todos e um prazer enorme estar aqui. Obrigado. Obrigado.